O nosso esporte o tempo todo circulando pelas ruas de Santiago, obviamente para falar de esportes, mas sobre um evento que acontece nessa sexta-feira em Santiago. No final do ano, esse rapaz está do meu lado aqui, o Paulo Rodrigo Flores Paz, o Bolinha, promove a Copa Santiago de Futsal Menor. Mas antes disso tem uma prévia na sexta-feira e é por isso que a gente está conversando aqui para fazer esse convite. Tudo bem, Bolinha? Tudo bem, né? Então, com alegria que a gente está convidando a comunidade de Santiago para prestigiar nosso evento, o lançamento da décima Copa Santiago de Futsal Menor. Vai ser realizado um CTG aos tropeiros, ingresso adulto a R$ 18,00, de criança de 7 a 10 anos são R$ 10,00. Então, a gente está convidando a comunidade para vir prestigiar esse evento, que é o lançamento, na verdade, da nossa Copa, que a gente realiza em dezembro, dia 15 e 16 de dezembro. Hoje, já temos muitas equipes já pré-confirmando sua participação, sua presença na Copa Santiago. Então, o nosso jantar, o cardápio é arroz branco, galeto, massa caseira, molho bolonhesa, molho branco, vinagrete e saladas. Então, a gente está convidando, vai ter doces, né? O pessoal do Rincão do Picapau, do grupinho de dança, vão vender doces lá no local. Então, a gente está agradecendo aí a comunidade, agradecendo o Júlio pela oportunidade de poder estar convidando. O evento de vocês já entrou no calendário do Brasil, né? Eu dizia até hoje pela manhã, numa transmissão que fazia, que talvez seja o maior do Brasil, por tantas categorias, se vocês reúnem. A ideia é passar de 100 equipes esse ano, né? Por ser um ano especial, por ser o décimo ano. Isso, na verdade, Júlio, a gente está primando mais pela qualidade do evento em si. A gente está limitando, vai limitar para 90 equipes e a gente quer realizar com 90 equipes e qualificar o evento, né? Na verdade, esse ano a gente está conversando com o Paulo Henrique Bandeira, né? Ele disse que quer conversar contigo para a gente fazer uma parceria no evento em si. Então, 90 equipes de sub-7 a sub-17 a gente vai realizar esse ano. Importante que a gente destaque. Existem ainda alguns convites para o evento de sexta-feira. E também as empresas que estão com vocês, afinal de contas, né, Bolinha? Eu até comentava assim, Bolinha não é de ficar reclamando, se queixando, ah, está difícil, o pessoal não apoia. Não, vai atrás que o pessoal apoia e o resultado a gente vê no final do ano, né? É isso aí, Júlio. Então, algumas empresas, na verdade, a Prefeitura Municipal, né, que sem ela a gente não toca o evento, né? O CT Show Tropeiros, que cedeu espaço para a gente realizar o jantar. A Invernada Dente de Leite, né, que vai apresentar lá no evento e vai vender os doces também, que a gente também ajuda e eles nos ajudam. O som, né, do som Emerson e Luz, que está nos dando, né, o som para a Prefeitura. Isabela Cristofari, que vai fazer umas músicas lá, né? A Secretaria de Educação, através da Educação Fiscal, que está nos ajudando. E o Charles, né, o Charles Matos, que é o que nos doou uma camiseta, né? Então, o Charles é um apoiador, tanto no evento, no jantar, como também na Copa, no final do ano, está sempre nos ajudando. Beleza, deixa então o teu contato aí para quem quiser, porque o pessoal é de deixar para a última hora. Não deixem muito para a última hora, mas ainda dá tempo. Contatos com o Bolinha através do? É 5599-550267, né? Então, é só entrar em contato com nós, os pais estão vendendo os cartões também. Então, quem quiser, é só chegar até os nossos pais, dos alunos, né, do Projeto Boa Futuro. A maioria tem cartão, então, próprios alunos também das seleções, do projeto, todos, a grande maioria tem cartões, estão vendendo, estão nos ajudando. Tá aí, esse é o Bolinha, todo mundo conhece, das nossas categorias de base, formador de atletas, incluindo, né, o Charles aí, faz parte desse currículo, nosso Charles Matos do Internacional. Sexta-feira, então, o lançamento, jantar de lançamento no grupo nativista Os Tropeiros. E, no final do ano, dias... 15 e 16 de dezembro, nossa décima Copa Santiago da Futebol Menor. Tá feito o convite. Valeu!